É uma alegria poder falar novamente da cantata. Nós já realizamos essa cantata há vários anos, através da Prefeitura, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, através da Primeira-Dama Luciana e a Karina, que eu mando um grande abraço para elas, grandes parceiras. Essa cantata acontece em frente à Prefeitura, tudo final de ano, já com o espírito natalino, que o Natal já está próximo. É um momento mágico, gostoso, ali naquele espaço. Tem toda uma estrutura, som, iluminação, palco, as cadeirinhas para a nossa população poder se assentar, assistir, comodidade. Então, é um evento que já é tradicional, importantíssimo. Todos os anos, aquele espaço é anotado, é realizado ali na Praça da Mocidade, é em frente à Prefeitura. A gente já fala, já assiste a orquestra, depois vai ali no Paço Municipal, tira foto dos enfeites natalinos com a família, Então, é um momento que vale a pena a gente estar presente. Então, quero convidar todos que nos acompanham para estar presente às 20 horas, nesse sábado, dia 10, na Cantata Iluminada de Natal. E o que nós vamos ter lá, meu filho de bacana? Muito segredo. Mais uma parte eu vou revelar. Teremos a Orquestra Municipal de Assis, da Escola de Música. Teremos também a inauguração, a primeira vez, que o Coral Municipal vai se apresentar. Então, a Orquestra e Coral, cantando as músicas natalinas, e também convidados especiais, que vão estar ali apresentando o seu trabalho, junto à Secretaria, junto ao evento. Então, é um momento muito esperado. Muitas pessoas já são fiéis a esse evento, já ficam perguntando quando vai ser a Cantata de Natal, que realmente é muito maravilhoso escutar uma música em momentos que estamos passando no dia a dia, às vezes turbulentos. Então, ali poder ouvir uma orquestra, um coral. Isso traz uma paz para o coração, para a alma. E já nos prepara com esse espírito de bondade, que é o Natal, no final do ano, onde a gente realmente tem uma transformação. Isso é positivo para todos. Então, queremos convidar a todos para estar presente nesse evento grandioso, que vai ser realizado com a Prefeitura, Fundo Social e Secretaria de Cultura. Fala da Orquestra e do Coral. Vamos falar Pratas da Casa, todos aqui da cidade de Assis, esse trabalho, né? A da Secretaria Municipal de Cultura. Falar um pouquinho sobre a Orquestra e o Coral, que vão estar se apresentando lá. Nós tínhamos a banda municipal, conseguimos manter a nossa banda municipal, e a banda municipal executa um projeto importantíssimo, que é chamado Banda na Praça. Esse evento que a gente fez surgir em 2019, ele é fantástico, porque a gente vai passando com a banda municipal, e as praças vão sendo melhoradas com iluminação, com os reparos necessários. E até esse mês passado, fizemos na Vila Operária, e a Secretaria de Obras, igual agradeço o FAP, o Secretário de Obras, foi e fez a iluminação do espaço. Além da banda que nós mantivemos, e a Escola de Música passou a ser responsabilidade da Secretaria de Cultura, a partir de 2018, tivemos a ideia de criar a Orquestra Municipal, com os nossos alunos ali mesmo. Então, a Orquestra Municipal agrega os alunos da Escola de Música, músicos que ali participam, profissionais, inclusive, os ali presentes, com os professores. Então, são os alunos nossos de cordas, violino, violoncelo, de sopro, sax, flauta, e de percussão, bateria. Então, juntamos todos os nossos alunos e criamos a Orquestra Municipal, que é algo bacana para o município, né? Então, com essa orquestra, é produto do nosso trabalho ali, realizado com os alunos da Escola de Música, e com esses participantes convidados, que também fazem parte da orquestra. E, não obstante, precisávamos pensar em criar um coral municipal. Então, em outubro, iniciamos o processo de chamamento público e conseguimos contratar uma profissional, a professora Kelly, que em pouco tempo já fez um trabalho bacana com coral, já formou esse coral e já vai estrear esse coral na Cantata de Natal. Então, são alunos da escola, são pessoas do município que fazem parte desses projetos, temos funcionários da educação, da saúde, muita gente ali envolvida, né? Toda a população em geral. Então, é algo da casa mesmo, com os nossos alunos, com as pessoas daqui de Assis. Isso é bacana, né? Mostra que Assis tem pessoas que se interessam pela cultura, se interessam pelas atividades culturais, que eu escuto esses testemunhos. Nossa, o coral mudou a nossa vida. Até as mulheres falam, o coral começou com as mulheres. Os maridos iam levar. Hoje, os maridos participam do coral. e já falam para as mulheres, ó, está atrasado, vamos chegar lá para o ensaio do coral. Então, isso é gostoso, ouvir esses testemunhos, esses relatos, né? Então, uma atividade musical transforma a vida da pessoa. Aprender um instrumento, ler uma partitura, é algo difícil, né? E os professores fazem isso com muita propriedade e, com certeza, transforma a vida dessa criança, desse adolescente, desse idoso. Nós temos que ocupar o nosso tempo e a nossa mente com o áudio positivo. Então, foi uma grande conquista manter a banda municipal, agregar a escola municipal à Secretaria de Cultura, né? Nós assumimos essa responsabilidade e também criar a nossa orquestra municipal e agora o coral municipal. Assista bem na área de música e tudo isso gratuito, tudo isso para a população e à disposição, né? Com o apoio que tivemos totalmente do prefeito José Fernandes e do vice-arefe, para que essas atividades chegassem para a nossa população e hoje a cultura, ela descentralizou, ela saiu de um espaço e foi para todos os bairros do município. Isso atinge mais pessoas. Já temos mais de 2.500 alunos sendo atingidos... que fazem parte do corpo dissente da Secretaria de Cultura. Isso foi um progresso muito grande. De 500 alunos subimos para mais de 2.500 sem perder a qualidade de ensino. Então, todos estão convidados, Jerônimo, para a cantata de Natal, dia 10, às 20 horas, na Praça da Mocidade, em frente da Prefeitura, evento aberto ao público. e torcer para que ele não tenha chuva. E aí E aí